Olá, bem-vindos ao canal Apaixonado por Docs. Também conhecido como Rusky Toy, este cão miniatura é uma das menores raças do mundo. Descente do inglês Toy Terrier, tornou-se popular na Rússia na segunda metade do século XX. Mas ainda é bastante raro fora da sua terra natal. Apesar de seu tamanho e de sua aparência frágil, o Rusky Toy é um cão ativo, cheio de energia com saúde boa. Existem dois tipos de pelagem, pelo macio e pelo longo. A variedade de pelo longo é mais recente. Tamanho de 20 a 28 cm, peso até 3 kg, longividade acima de 12 anos, origem da Rússia. Agora a característica dele. Orelhas Franjadas, cobertas por pelo, longo e sedoso. Camada externa, preta. Estope, pronunciado. Cabeça pequena e redonda. Pelagem Caramelo, longa e levemente ondulada. Patas, pequenas e ovais. Franja leve na parte posterior dos membros anteriores. Calda, com franja abundante. Chega até jarretes. Olhos, redondos e permanentes. Pelagem marrom e castanha curta e densa. Mas então, o vídeo foi esse. Tchau. 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 Tchau.